Ora viva malta, cá estamos nós então aqui, mais um vídeo Euro 2024, hoje para vermos aqui uma atualização da coleção Matchetex, temos aqui então, acho que é a única atualização que a Topps fez desta coleção, de Chromos nem fez, nem vai fazer, acho eu, pelos vistos tudo indica que vai acontecer isso, mas pronto, temos então aqui este update Mega Multipack, que supostamente não está a venda cá em Portugal, que é uma coisa também algo estranha, geralmente a Topps nestas coisas costuma colocar também cá, mas pelos vistos aqui não. Podem conseguir obviamente online, em lojas, obviamente nas lojas da Topps, nos sites da Topps da certeza que também encontram, aliás foi assim que eu o arranjei, vamos lá então, temos então aqui este Mega Multipack que diz que traz 34 novas cartas, sendo que são 27 delas das equipas de playoff, das equipas que se qualificaram, portanto para juntar lá está a coleção que já temos, e depois temos aqui também mais 5 Breakthrough Baller Cards, enfim, vamos ver o que é isto, e por fim mais 2 cartas edição limitada, depois aqui em destaque temos Várzea Van Dijk, Harry Kane, o nosso Cristiano, Lamine Amau, e aqui este rapaz que eu sinceramente tive que ver quem era, que é o Lavia, o jogador do Chelsea, que praticamente nunca jogou, enfim, nem sei, nem sei como é que ele está aqui, é uma daquelas escolhas, mais uma daquelas escolhas muito estranhas da Topps, colocar sempre um ou outro jogador que claramente nunca iria ser convocado, pelo menos para mim, eu até fui só mesmo por descarga de consciência verificar se ele tinha sido convocado, mas não, claro que não, nada mesmo, vamos lá então Malta, por vezes aqui por trás também tem aqui publicidade aos outros produtos da Topps, produtos que também podem arranjar nos sites online deles, e vocês já viram este, que eu já mostrei, o Tournament Celebration Box, que é uma coleção até girinha, não é, mas enfim, eu continuo a dizer, para o preço que aqui está, não vale a pena, eu consegui arranjar muito mais barato devido a um erro da Topps no site, muita gente conseguiu fazer isso, enfim, foi uma boa compra nesse aspecto, mas a este preço sai muita coisa repetida, que já temos, obviamente por este set não sei se valerá a pena pagar assim tanto, mas isso fica ao vosso critério, eu no meu caso acho que não vale a pena. Depois também temos aqui mais produtos, que não sei se vou mostrar, mas está, só se aparecerá uma boa promoção em que vou comprar estes produtos, porque são muito caros, como podem ver, por exemplo estas Premium Pro Cards, isso é, 50€ a caixa, sendo que naturalmente calham umas cartas novas, mas é muito parecido com esta, calham muito repetidas, aquelas cartas que toda a gente já tem, e coisas assim, e depois temos as Golden Glory, estas limitadas são muito bonitas, que são, como é que elas se chamam, chamam-se mesmo Golden Glory, mas acho que tinha outro nome, mas enfim, são muito bonitas estas cartas, muito, muito bonitas mesmo, mas o preço então é o dobro desta, ou seja, Premium Pro já são 50€, não é? Estas são 100€, naturalmente podem tentar arranjar com algum desconto, mas é muito, muito caro mesmo, muito caro, e volto a dizer, sai muita coisa repetida e eu já estou farto disto, para mim, esta Matcha Tex é para esquecer, porque comparado com a Liga dos Campeões, esta Matcha Tex está muito mais fraquinha e muito mais cara, infelizmente, muito mais cara. Mas pronto, vamos lá agora finalmente ver isto, malta, desculpem lá, mas eu gosto sempre de vos dar aqui mais alguma informação, para o caso, provavelmente também já podem saber isto tudo, eu sei, mas para aquela malta que não a sabe, eu gosto de, que não vão, digamos, enganadas a comprar as coisas, que fiquem mais ou menos informadas sobre aquilo que vão comprar, porque naturalmente a Topps, enfim, engana muito, infelizmente, não é só a Topps, é pá, e nem as editoras, tentam vender ao máximo, e depois, enfim, bem, temos aqui uma checklist, ah, ok, pronto, ok, uma checklist das cartas que vêm aqui, está engraçado, mas está bem, ok, não é que seja uma coisa importante, porque ainda por cima é uma coisinha pequenina, são 34 cartas, mas pronto, diz aqui todos os jogadores que saem aqui, cá está, olha, o Romeu lá havia aqui como um breakthrough bola, ah, é sério, Topps, é sério, é sério, enfim, é com cada escolha, vamos lá, então, ver, portanto, sei lá o que é que vamos começar, esta parece-me serem, estar aqui as cartas especiais, portanto, vamos ver esta aqui primeiro, vamos lá, vamos lá ver, então, as novas cartinhas deste update, que vai ser, lá está, para juntar, então, ali à coleção, temos, então, aqui, cá está, para caso não terem percebido, update, está bom, portanto, aqui com, então, da Geórgia, aqui um adversário de Portugal, o Mamar da Chuvil, grande guarda-redes aqui da Geórgia, depois temos aqui o Kasia, também temos o Kverke Velia, que acho que não vai, não é? Tenho uma ideia que ele, acho que é o único da coleção de cromos da Topps que não vai estar presente, não sei se foi por escolha, se foi por lesão, enfim, depois temos aqui o que acaba a dizer, também da Geórgia, claro, Instituto de Geórgia, David Ashvili, Kverke, Kverke City, e pá, isto é um espetáculo, eir estes nomes, é o Nika, olha, o Kvara Celia, o Kvara, para os amigos, como é óbvio, bem conhecido, talvez o jogador mais conhecido, talvez não, acho que é o jogador mais, conhecido da Geórgia, juntamente com o, também com o Mamar da Chuvil, por ter o guarda-redes do Valência, mas, claramente, o Kvara é muito, muito importante, por exemplo, no Nápoles, esta época não correu muito bem, mas pronto. Temos até o Chakvetaz, depois também temos o Mikautaz, é, portanto, nove cartas, vamos pôr para aqui, depois temos até um, cá está a Ucrânia, este bem conhecido aqui das hostes portuguesas, temos aqui a Anatoly Trubin, guarda-redes da Ucrânia e, claro, do Benfica, depois temos Zinchenko, também temos Mikolenko, temos Zabarni, parece que estão, é o que eu digo, parece que estão na tropa e, hoje em dia, considerando o que está a acontecer no país, faz que faz todo o sentido, infelizmente. Portanto, Stepanenko, bem, veteraníssimo Stepanenko. Depois temos aqui Sudakov, temos Yarmolenko, mais outro veterano, Mudrik, esta nova geração, e, por fim, Dovbik, também um bom ponto de avança este jogador. Porque, ok, isto vieram, estão aqui duas equipas, daqui de resto deverá vir até uma terceira equipa e as restantes cartas, não é? Uh, estas cartas são bem bonitas. Realmente, em termos de design, nas cartas, a Topps é muito boa mesmo. Rivaliza bastante com a Panina, também tem grandes designs, sem dúvida, mas a Topps rivaliza bastante nas cartas. Nos cromos, vai estar, poderia ser melhor, não é? Temos, então, aqui uma Center Stage Limited Edition, aqui do nosso Cristiano Ronaldo. Muito fixa esta carta, bem bonita, bem bonita mesmo. O refecimento está, é fixa o toque, é muito bom, gosto muito mesmo. Depois temos aqui mais a outra Center Stage, Limited Edition, então, aqui do Harry Kane. Já sabem, como a Topps não tem licença para a seleção inglesa, não pode colocar aqui todos os logotipos referentes à seleção. Portanto, nem sequer equipamentos oficiais, como é óbvio. Depois temos, então, aqui, e, ora bem, isto é código, vai ficar para mim. Depois temos aqui, então, a outra equipa que estava a faltar, a Polónia. Temos, então, o Chesney, depois temos o Benarek, o Kivior, temos o Zalewski, temos o Frankowski, temos Zimanski, temos Zielinski, temos Widerski e temos Robert Lewandowski. E depois temos, então, aqui as Breakthrough Ballers, que também estão girinhas. Aqui com esta, muita cor, não é? Que a Topps gosta de fazer na coleção de cromes, mas esta está fixe. Eu gosto, gosto. Não gosto muito é colocar... Os jogadores colocaram aqui, por exemplo, o Lavia. Há bocado falei dele, não é? Eu não o conheço, ou não o conhecia, agora o conheço. E, sinceramente, não sei como é que a Topps vai colocar. Se calhar ele fez um grande jogo pela Bélgica e a Topps achou, logo, que ele ia ser o melhor jogador da Bélgica nos próximos tempos. Não sei. Mas, pronto, não foi convocado, sequer. Depois temos aqui o Jacob Ramsey. Sim, exato. Ok, grandes jogadores. Olha, Gonçalo Inácio, não tinha reparado. Aqui Gonçalo Inácio, Portugal, claramente. Este, sem dúvida, merece perfeitamente estar aqui. Samarzic, também não sei. E, por fim, lá, Minha Mal, claro que sim. Portanto, claramente, estes dois jogadores, muito bem escolhidos. O resto, não sei. Mas, quer dizer, este, certeza, que não é. O Lavia. O Ramsey, não sei. Depois, também, aqui, o Samarzic, também não sei. Portanto, claramente, estes dois, os mais conhecidos, pelo menos para mim, claro. Gonçalo Inácio e o Laminia Mal. Mas, pronto, Malta, foi tão assim. A abertura foi rápido, não é? Hoje foi rápido. Não havia muito a ver. Portanto, era só este update. Já sabem. Se estiverem interessados, podem mandar vir, então, do site da Topps. Tenham atenção, podem mandar vir. Mas tenham atenção aos portos. Os portos, ainda por cima, da última vez que eu mandei vir, que foi há pouco tempo, lá está, há umas semanas, tive que pagar 10 euros de envio. Portanto, é chato. Portanto, só para mandar vir isto, que já custa 10 euros, estão a pagar o dobro. Portanto, se estiverem interessados em mais coisas, juntem tudo, que é para os portos. Acho que os portos mantêm-se sempre iguais. Por isso, enfim, é o meu conselho. Não comprem só uma ou outra coisa de vez em quando. Tentem logo juntar várias coisas que vocês queiram. E então, aí sim, os portos já compensam. 10 euros. Se comprarem 100 euros em coisas, 10 euros de portos não é muito. Agora, se comprarem 10 euros só daqui do Multipack e depois pagarem mais 10 euros dos portos, aí já não compensa. Não é logo o dobro do preço. Mas pronto. Espero que tenham gostado aqui de mais um vídeo. Se sim, já sabe, o vosso gosto muito. E, portanto, como sempre, os vossos comentários também, sempre bem-vindos. Subscrevam o canal, se ainda não tiverem subscrito. E encontramos em mais vídeos, ok? Fiquem bem. E até à próxima. Tchau.